Olá pessoal, hoje um vídeo diferente, um tutorial diferente, atualmente eu não apareço, agora eu estou aparecendo, estou sentado aqui na mesa da sala de minha casa, por quê? Porque hoje a gente não vai mostrar a tela do computador, eu vou mostrar um recurso que, por enquanto, nós estamos em outubro de 2024, só está disponível para o chat GPT Plus no smartphone, seja qual for, seja iPhone, seja com sistema Android, como quiser, do que se trata? O GPT Plus é o modo pago do GPT, vocês sabem que aqui no canal a gente só faz vídeos com os modos gratuitos, mas como tem muitas IAs em modo gratuito, a gente escolheu o GPT para a gente mostrar o modo pago, com uma razão muito especial, o GPT lançou recentemente, disponibilizou o modo avançado de voz, e eu queria mostrar para vocês como ele funciona. Eu assinei, o valor atual é de R$100,00 por mês e você pode cancelar no mês que você desejar. E eu estou achando que vale muito a pena em função do que eu vou mostrar para vocês. GPT, cumprimente os inscritos do canal do Projeto RON9. Olá pessoal do Projeto RON9, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, espero que gostem do vídeo de hoje. Ok, obrigado GPT, eu queria que você falasse o que você é, o que você faz. GPT, vamos ver algumas coisas que eu gostaria de mostrar, que você pode fazer e podem ser muito interessantes, porque o nosso público, a maior parte dos nossos inscritos, são pessoas cegas ou com baixa visão. Por exemplo, eu sei que você pode nos ajudar a aprender idiomas, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, como que eu posso dizer bom dia em inglês? Você pode dizer good morning para cumprimentar alguém em inglês? É uma forma amigável de desejar um bom dia. Quer tentar repetir? Good morning. Perfeito, good morning. É uma ótima maneira de começar o dia em inglês. Ok, deixa eu perguntar outra coisa sobre saúde. Eu tenho 1,74m, 74kg. Quanto de água eu devo beber por dia com base na minha altura e no meu peso? Legal. Uma recomendação comum é beber cerca de 35ml de água por quilo de peso corporal por dia. Então, com 74kg, você deve beber cerca de 2.590ml ou aproximadamente 2,6 litros de água por dia. Isso pode variar com base em vários fatores. Ah, ok. Eu falei assim para o pessoal perceber que eu posso te interromper se precisar, valeu? Agora, sobre esporte. Você tem um time favorito? Ah, eu não tenho um time favorito, já que sou uma inteligência artificial e não torço para times. Mas eu posso conversar sobre futebol, estatísticas ou qualquer outro esporte que você gostar. Ah, sobre informações, você tem uma trava no tempo, né? Você está atualizado até que momento? Isso mesmo. Minhas informações vão até outubro de 2023. Então, qualquer coisa que tenha acontecido depois disso, eu ainda não sei. Você conhece alguma fábula que você acha interessante e você possa contar um trecho dela para a gente? Sim. Uma fábula clássica é a cigara e a formiga, de Exopo. Ela conta a história de uma cigara que passa o verão cantando e se divertindo, enquanto a formiga trabalha arduamente para estocar comida para o inverno. Quando o inverno chega, a cigara, sem nada para comer, pede ajuda à formiga. Ok, GPT. Ah, proposta sobre idiomas ainda. Espanhol, eu queria saber, você me confirma se eu estiver certo. Se eu quiser perguntar a uma pessoa onde ela vai ficar, eu devo dizer ¿Dónde vas quedarse? Está correto? Está quase certo. Mas a forma correta seria ¿Dónde te vas a quedar? Essa é uma maneira natural de perguntar a alguém onde ela vai ficar em espanhol. Quer praticar mais alguma frase? Não, não. Uma outra pergunta, você pode cantar. Eu adoraria cantar, mas infelizmente eu não posso. Posso ajudar com letras de músicas ou falar sobre música se quiser. A propósito, você só está com esse timbre de voz ou existem outras vozes que eu pudesse pedir? Neste momento, eu tenho apenas este timbre de voz, mas estou sempre pronto para ajudar da melhor forma possível. E eu posso falar com você no modo pago? No modo pago, ou seja, no GPT Plus, eu posso falar por quanto tempo? Tem um limite de tempo? No modo pago do chat GPT Plus, você pode conversar por quanto tempo quiser. Não há um limite de tempo para as conversas. Então, pode aproveitar para tirar todas as suas dúvidas e explorar vários temas. GPT, então obrigado, despeça-se dos nossos inscritos e termine o vídeo assim, dando boa noite. Claro, foi um prazer conversar com vocês, pessoal do Projeto 9. Espero que tenham gostado. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.